Fala galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rodrigo Costa e hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês aqui falando a história de um fisiculturista que rasgou o peito ao tentar levantar 300 quilos. As imagens são fortes, tá? Ele pegou essa parte aqui, ele estava levantando desse jeito, pegou essa parte aqui do nada, abriu, tá? Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações com novos vídeos, deixa o seu like aí para me ajudar. E vambora para o vídeo! Um fisiculturista rasgou o peito ao levantar mais de 300 quilos. O atleta passou por uma cirurgia de 4 horas para reconstituir a parte do peito lesionada. O fisiculturista britânico Ryan Crowley, de 23 anos, quase teve a sua carreira encerrada após sofrer uma grave lesão no último sábado. Ao tentar levantar mais de 300 quilos, peso que já está habituado, o atleta viu o músculo do peito rasgar durante um exercício de levantamento em uma academia de Dubai, nos Emirados Árabes. O jovem, que é considerado uma promessa do fisiculturismo, passou por uma cirurgia de 4 horas para reconstituir a parte do peito afetada. Ele recebeu alta após ficar quase uma semana internado. O seu treinador postou o vídeo no exato momento que Crowley sofreu o acidente e disse que essa lesão ameaça a carreira dele. Nas redes sociais, o fisiculturista agradeceu o apoio que recebeu durante toda a recuperação, mas relatou que nunca sentiu tanta dor na vida. Um incrível agradecimento a todos que estiveram envolvidos e me apoiaram neste momento difícil. Foi extremamente devastador, doloroso e mental e fisicamente impossível, mas estou me mantendo forte e positivo. Ainda estou com muita dor agora. Meu corpo inteiro está inchado. Meus dedos, dos pés, das mãos, meu estômago está extremamente inchado e literalmente tem um saco de fluido e inflamação que literalmente balança conforme eu vivo. É, as imagens são fortes, né, galera? Agora, vocês aí que ficam na academia e que gostam de malhar, levantar um peso, toma cuidado para não acontecer isso aí com vocês, tá? E eu agradeço por ter assistido esse vídeo. Deixa o like aí, mais uma vez eu peço para me ajudar, tá? Se inscreve no canal e aperta o sininho para receber notificações com novos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.